Música A polícia militar fazendo sua ação de rotina quer fiscalizar carros, pessoas Para coibir o tráfego de armas, drogas e também pessoas suspeitas ou fugitivas da lei Neste momento, este carro branco foi parado aqui pelos policiais militares Estão fazendo uma revista minuciosa no interior do veículo Com permissão do proprietário A equipe da polícia militar já revistou os homens que estavam no interior do veículo E não encontraram absolutamente nada As pessoas estão conversando aqui com o policial militar, a autoridade militar E nós vamos saber aqui o que aconteceu Olha, aqui o pessoal já fez a vistoria, não encontrou absolutamente nada irregular Está tudo certinho aí com a documentação do carro, tranquilo? Tudo certo, estamos bem aqui em Alta Lega, resolvemos um negócio O que você acha desse trabalho da polícia militar? Você se sente seguro? Seguro, está certo É o trabalho deles, pode... Alguma coisa, está tudo certo Ok, obrigado Vamos lá A polícia militar fez a vistoria no veículo, não encontrou nada irregular E agora o carro e seus ocupantes estão sendo liberados Vamos conversar aqui com a autoridade policial Sargento Natson, por gentileza, já foi autorizado pelo outro sargento O trabalho da polícia O trabalho ostensivo de prevenção Estamos fazendo abordagem em veículos em que a gente julga estar em estado de suspeição É um poder discricionário do nosso trabalho Baseado em informações do nosso copom Bem como denúncias da comunidade E na verificação aqui, não ainda foi constatado Seguido o veículo liberado aí para circular normalmente Esse trabalho vai permanecer? Certamente Cumprindo a determinação do nosso comandante, Major Berredo Muito obrigado sargento pelas suas informações Bom trabalho E agora, olha só O trânsito ficou todo complicado Mas está tudo certo O pessoal do veículo já foi liberado E agora vão seguir viagem Mas a polícia militar continua com o policiamento ostensivo Para coibir o trânsito de armas, suspeitos, drogas e veículos com documentação adulterada Aqui com as imagens de Clésio Mendes Nonato Carvalho para o Balanço Geral